Mais 2,4 milhões tem saque da primeira parcela do auxílio liberado hoje. Mais 2,4 milhões de pessoas terão o saque da primeira parcela do auxílio emergencial liberado a partir desta quinta-feira 13. Os nascidos em outubro, escritos pelo Cadastro Único, o aplicativo da Caixa, que já tiveram o valor depositado no dia 27 de abril em conta digital, num total de R$ 505,8 milhões, vão poder resgatar em espécie ou fazer transferência. Os saques da primeira parcela seguem até a próxima segunda-feira, 17. Já o depósito da segunda parcela começa nesse domingo, 16, para nascidos em janeiro e na terça, 18, para os inscritos no Bolsa Família.